TORNA-TE AMIGO DE TODAS AS PESSOAS A amizade é um tesouro do espírito que deve ser repartido com as demais criaturas. Como um sol, irradia-se e felicita quantos a recebem. Há uma imensa falta de amigos na terra, gerando conflitos e desconfiança, desequilíbrio e insegurança. Quando a amizade escasseia na vida, o homem periga em si mesmo. Sê tu o amigo gentil, mesmo que por enquanto experimentes incompreensão e dificuldades. Do livro Vida Feliz, de Givaldo Franco, pelo Espírito Joana de Ângeles. Vida Feliz. Vida Feliz. Vida Feliz. Vida Feliz.